Hoje eu trago um guia completo para você conseguir passar de todas as noites em Five Nights at Freddy's 4. Mas antes, uma coisa óbvia, mas importante de eu falar aqui, é que FNAF 4 é um jogo 100% independente de sons. Então é recomendado que você jogue FNAF 4 com fone de ouvido. Nessa noite, quando for 3 da manhã, vão estar ativos o Nightmare Bonnie, a Nightmare Tica e o Nightmare Freddy. O Nightmare Bonnie sempre vem pela porta da direita, e quando você for checar a porta dele, você precisa prestar atenção na respiração dele, que é esse barulho aqui. Caso você escute, você fecha a porta, conta uns 5 segundos e depois pisca a lanterna no corredor. Se você não escutar a respiração dele, você também pode piscar a lanterna no corredor. A Nightmare Tica é a mesma coisa que o Nightmare Bonnie, a diferença é que ela vem pela porta da esquerda. Eu recomendo que você sempre fique piscando a lanterna no corredor da Nightmare Tica, porque senão ela vai jogar aquele maldito cupcake dentro do seu quarto. Enquanto o Nightmare Freddy, vão tentar surgir freddles na sua cama, e você tem que ficar afastando eles com a lanterna. Se ficarem 3 em cima da sua cama por muito tempo, eles vão invocar o Nightmare Freddy e ele vai te dar um jump scare. Nessa noite, vai ter os mesmos animatronics da noite anterior, só que agora vai ter o Nightmare Foxy. Pro Nightmare Foxy te dar um jump scare, primeiro ele tem que entrar no seu armário. E ele vai ficar correndo de um corredor pro outro, tentando achar uma brecha pra conseguir entrar no seu armário. Pra lidar com o Nightmare Foxy, é preciso ter paciência. Você sempre precisa escutar os passos dele pra saber em qual corredor ele tá. Mas caso você escute ele fazendo esse barulho, significa que ele avançou no corredor e ele tá prestes a entrar no seu armário. E você tem que ir na porta que você escutou o barulho. Mas caso ele consiga entrar dentro do seu armário, você tem que começar a checar o armário. Quando você for olhar o armário, você não ilumina. Você fecha o armário e encontra uns 8 segundos. Daí você ilumina. Se ele virar uma pelúcia, você volta a checar as portas. Então você precisa ter muita paciência pra lidar com o Nightmare Foxy, que é um bicho muito chato ele. Nessas noites não vai ter ninguém novo. Vai ser os mesmos animatronics das duas primeiras noites. A única diferença, claro, é que eles vão estar mais ativos a cada noite. Nessa noite você só vai ter um animatronic ativo, que é o Nightmare Fredbear. Pra passar dessa noite, você precisa ter calma e paciência. Você precisa escutar os passos do Nightmare Fredbear, que são esse barulho aqui. Caso você escute ele indo pra porta da esquerda, presta atenção pra ver se ele não vai andar de novo e vai olhar a porta da esquerda. Pisca a lanterna e ele vai estar no final do corredor, aí você fecha a porta. Daí ele vai correr pra porta da direita. Daí você faz a mesma coisa, presta atenção pra ver se ele não foi pra outra porta e vai olhar a porta da direita. Sempre tendo muita calma e paciência pra você prestar atenção nos passos dele. Mas caso ele dê uma risada, ou ele vai estar na sua cama ou ele vai estar no seu armário. E aqui é a mesma coisa dos outros animatronics, taca a luz na cama e fecha o armário. Nessa noite, quando for de meia noite até as quatro da manhã, vai ter os quatro animatronics padrões ativos. Daí você vai lidar com eles, da mesma maneira que você lidou com ele nas últimas noites. Mas quando for das quatro da manhã até as seis, só vai estar o Nightmare Fredbear ativado. O Fun with Plush Trap, ou a diversão com Plush Trap, é um minigame que você tem durante a noite 1 a noite 5. Que caso você consiga colocar o Plush Trap no X, você vai começar a próxima noite sendo duas da manhã. E esse minigame, ele é bem simples. O Plush Trap sempre faz um barulho, uma corridinha, um barulho, uma corridinha. No próximo barulho, ele vai estar exatamente no X e você pode ligar a lanterna. Pra você conseguir jogar essa noite, você tem que ir lá no menu dos extras e apertar no nome Nightmare. E aí você vai começar a noite 7 ou a noite Nightmare. De meia noite até as quatro da manhã, só vai ter os animatronics padrões mesmo. Mas quando for das quatro até as seis, você vai ter o Vagabundo, que não deve ter o nome mencionado. E ele é a mesma coisa que o Nightmare Fredbear. Mas quando você for checar a porta, ele já vai estar em cima de você e você vai ter que piscar a lanterna fechando a porta. Toma cuidado que o Vagabundo, que não deve ter o nome mencionado, é muito mais perigoso que o Nightmare Fredbear. Pra você conseguir acessar essa noite, você tem que escrever 20, 20, 20, 20 no menu dos extras. Ou se você estiver no celular, tem que ficar clicando na noite Nightmare até ela aparecer. Nessa noite de meia noite até as quatro da manhã, você vai ter os animatronics padrões, só que no level máximo de dificuldade deles. E das quatro da manhã até as seis, você vai ter o Vagabundo, que não deve ter o nome mencionado. Toma cuidado que nessa noite ele vai estar muito mais perigoso do que antes. O InstaFoxy é um dos desafios que você desbloqueia depois de terminar a noite 8. Onde o Nightmare Foxy já vai começar a noite automaticamente dentro do seu armário. O modo Blind, ou modo Cego, é um dos desafios mais chastos de FNAF 4. É um modo que você vai estar completamente no escuro. Você não vai ter lanterna, você não vai ter hora, não vai ter noção de nada. E você vai precisar jogar a noite Nightmare nesse modo. Só lembrando que um minuto é o que vale a uma hora dentro do FNAF 4. Esse desafio é um ataque bem simples. O Nightmare Freddy vai estar um pouco mais ativo do que os outros animatronics. Nesse desafio você vai ter o Vagabundo, que não deve ter o nome mencionado, ativo durante toda a noite. É que nem a noite 5, só que o Vagabundo, que não deve ter o nome mencionado, é muito mais chato que o Nightmare Fredbear. Então aqui você tem que ser bem rápido e bem cuidadoso para você não tomar o Jumpscare para ele. Tchau. 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 Tchau.